Fala galera, se você quer aprender como ganhar dinheiro trabalhando em casa e como que um repositor de mercado ganhou 12 mil reais trabalhando na sua casa, acesse o link da descrição que vocês vão aprender. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Bom galera, já não é novidade para ninguém que desde o começo do ano o Vidente Carlinhos vem trazendo uma previsão de que um avião de pequeno porte com uma pessoa muito influente na política vai cair e que esse avião iria cair no mar. Bom, eu estava fazendo aqui uma pesquisa para achar uma outra notícia de um avião que caiu em São Paulo quando eu achei essa notícia de antes de ontem. Um piloto chamado José Ubirajara Moreira de 78 anos acabou caindo com um pequeno avião lá em Santa Catarina e o mais impressionante é que esse avião caiu na última sexta-feira no mar e esse piloto ele é pai do pré-candidato a governador do Rio e o deputado estadual Pedro Fernandes. De acordo com o corpo de bombeiro eles ainda não sabem onde foi parar este avião, mas eles estão fazendo uma busca perto ali da encosta ali e eles acreditam que o avião pode sim ter caído no mar. Confirmando aí mais uma vez a previsão que o Vidente Carlinhos vem fazendo há algum tempo de que um avião, uma pessoa muito conhecida, popular iria cair sim no mar e nesse ano ainda. Eu vou trazer o trecho que ele fala aí só para vocês confirmarem e depois opina aí nos comentários se vocês acham que pode ser desse avião que o Vidente estava falando. Eu vou deixar o link também do site aí na descrição e eu fui. Estive na TV Record de Brumenau e eu comentei que dá agora até o final do ano e para atrasão porque até o começo do ano que vem de sete a oito aviões caem, sendo que dois e três helicópteros, três aviões de porte pequeno. Esse acidente deve acontecer agora. Não, é no Brasil. Sim, mas você não sabe precisar o roteiro, a rota, a recepção, o estado. Não deu para precisar, só deu para precisar o seguinte, vai cair no mar. Não deu para precisar, só deu para precisar o seguinte, vai cair no mar. Música 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 Música